Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON E do Euigo Zéberos Como você tinha aprendido ao presidente? Lá você tem uma certeza O que é o Kotsumi? O que é o Kotsumi? Põe no wiki, não tem problema 4000 ta fraco e saiu a luz dele Quando o clube é perto do Saga chegar Você vai fazer Cara, pretendo né Só que O jeito que ta em presa ta foda Ai vem lá, a caixa do Saga Pra fazer a Puxou Ai vem lá, a caixa do Saga Pra você faz, eu reparo Ai você abre 10 caixas E vem uma peça do Saga Ai mano, é foda Eu não duvido nada que vai ser tipo assim, tá ligado? Ó, vamo ver Primeiro tapa 18 mil, 22 mil Sei lá cara, meio estranho Sei lá cara, meio estranho Vamo ver Vamo ver se vai morrer todo mundo Na proxima morre todo mundo Ou ele mata o Saga ou ele mata o Milo Eu vou ter que escolher Ele protegeu a bruxa, mas a bruxa ta... Ta no efeito ali Que burro velho Bom, agora é duas faladas do Saga Vamo ver se vai morrer todo mundo Aqui ó Com 3 pauladas o Saga mata todo mundo Não existe um time que suporta o Saga com 3 pauladas velho O cara pode ter o Papillon no time mano Pode ter o Xion velho Pode ter o cara que tiver velho Com 3 expulsão galáctica tem que morrer todo mundo Beleza, fez a marca ali hein Beleza, ó nosso Saga, vamo ver 24 mil, agora era hora que tem que bater mais de 30 mil hein Deu 30 mil no Hades Deu 30 mil no Hades Deu 30 mil no Hades Sei lá cara Sei lá cara Shura é muito chato Mas esse cara fez uma burrada 37k Ele é 80 O meu Saga ta... O meu Saga ta no 80 O que é isso aí? Tu joga Brawlhalla? Eu jogava Já joguei Teve uma época que eu joguei aí Eu fiz um vídeo cara Na época Acho que foi em 2017 Se tem uma noção Eu comecei fazendo vlog no canal aí Eu fiz um vídeo de Brawlhalla Por acaso Eu não conhecia o jogo Eu tava navegando no Steam lá Fussando Davinha de Bruxa, Máscara da Morte Igual o Milão aqui hein É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Ahn... Tá, vamo testar aí Vamo ver o que que vai dar Tá Hoje pvp não foi nem pra subir de rank Foi só pra testar o Saga mesmo Que pra ganhar com essa composição aqui cara Tem que usar o Saga junto com o outro Saga não dá não cara O Saga é um dos games mais legais Tô procurando alguém pra jogar Tô procurando alguém pra jogar Esse Saga aí Esse Saga aí é... Imoral... Meu Saga é o... É o Kid Saga, pô Falei ter silenciado ali né Mas beleza Vamo ver aí O primeiro dano dele Vinte mil cara Dezoito mil Na primeira paulada Sei lá mano Eu vou comparar com os vídeos antigos O problema é que agora ele pode fazer o combo né Agora ele vai fazer o combo ali Cela Falei a Pô Zona Beleza Vamo ver se a gente consegue matar o time dele todinho Ence de explodir o exílio Não sei em Pesce Falei Talvez, sobreviva ele por causa do Cosmo Ó, a gente vai matar todo mundo Talvez o Kenuk vai salvar o jogo dele 24.000 Sobrou o Arashiki O Saga não morreu Matou todo mundo basicamente Adios Evolução O Saga não morreu Isso é verdade Já foi, beleza Por exemplo, no meu Saga Você sempre coloca, vamos supor que é um dano cósmico Cara, sempre coloca O cósmico tem que ter Sub-atributo de 2 De ataque cósmico De porcentagem Se for físico, 2 de ataque físico, tá ligado? Todo cosmo tem que ter 2 sub-atributos De dano por ter sentido a teu personagem Mais 2 ou 3 De vida, defesa Romo de vida Depende muito Francisco, valeu Francisco, tá seguindo aí, mano Obrigado Então Essa é a ideia, tá ligado? O problema é se vir com o cosmo bom Sim, essa ideia é foda Boa tarde Tarde, Francisco Valeu aí, mano Tá seguindo aí Então é isso, mano Se você fazer cosmo, tá ligado? Tem que ter, tipo, sei lá Por exemplo, tem um Saga aqui, ó Aqui, ó Por exemplo Aqui eu beijei o Plur, ó Ataque cósmico, ataque cósmico Tem que ter 2 Ó Aqui tem dano cósmico Não é muito bom Mas aqui, ó Ataque cósmico, ataque cósmico, tá ligado? A ideia é que seja de porcentagem Que é muito melhor Ih, a galinha que vai Atacar aqui, velho Não chamou ali Vai morrer o geminte corvo dele Vamos ver com a primeira paulada Quanto que vai dar Dezoito mil Vinte e um mil É estranho, né? Complicado Cara, meu Saga vai morrer pro Iki dele Me escrevo com as minhas duas contas Valeu, mano Aí tamo junto O Pateo Nível 8 não gasta muito O Nível 10 gasta muito Então, só o Pateo Nível 4 só Tipo, por exemplo Se você quer pegar Ataque, tá ligado? Você acha que é o pau doco Aí você pega Um Cosmo já com ataque E o Pateo 4 Vê sim, vem mais um de ataque Aí no Nível 4 É interessante que já tem Pelo menos uns 3 sub-atributos, cara Tipo, ataque Vida e ataque, tá ligado? Porque na hora que você for upar O outro atributo vai vir no Nível 6 Mais ou menos, eu acho E aí você já tem um Cosmo Com 4 sub-atributos Ou 5 E 2 de ataque 2 de porcentagem de ataque Entendeu? Essa é a ideia Mas no tempo que você pegou o Xion Porque faz o meu Eu peguei no próprio banner Sim, eu também peguei no banner Do Xion Quando veio Foi em Dezembro Aí eu peguei o Xion em Dezembro Eu acho que eu gastei Cara, eu gastei 3 gemas Pra pegar o Xion Ele foi um dos banner Que eu consegui pegar Tirando isso Fiquei na fome O restante dos banner Onde eu consegui formar Com os repinos Cara, eu tenho que fazer Todos Fazer missão Onde eu consegui 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 Obrigado.